Fala pessoal, beleza? Big Drummer na área Aqui de novo Para passar para vocês mais uma dica De como se estudar batera Além de você fazer aqui no praticável Que a gente até vende aqui na Big Drummer Os da Feel Good, aqui de 10 polegadas Você faria aqui A dica de hoje é essa Vamos fazer aqui, semínima colcheia E semicocheia, toque simples Primeiro rudimento que você aprende na vida Olha lá Marca o chimbal aqui, que é a semínima Metrônomo, um, dois Três, quatro, colcheia Dois, três, quatro Semi Um, beleza? Aí como é que a gente vai aplicar? Para poder uma didática Para os alunos internalizarem E já ficar contente na primeira aula Utilizando os tambores Você vai primeiro, a semínima Só na caixa Colcheia Vai com a mão direita nos tons E a semicocheia Faz quatro toques de cada tambor Olha lá Aí volta de novo Quatro tempos de cada Um, e, dois, e, três, e, quatro Um, e, e, da, dois, e, da, três, e, da, quatro, e, da, um Um, dois, três, quatro, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um Entendeu? Entendeu, galera? essa é uma didática que eu uso aqui na escola para o aluno aprender fica mais fácil de ele internalizar inclusive a dinâmica a questão de dobra quantos toques toques por beat porque aí fica mais fácil de ele entender por exemplo, na colcheia, a mão direita que vai para o chimbau sem colcheia, continua a mão direita mas são quatro toques entendeu? fica mais fácil de ele internalizar isso aí tanto para as crianças quanto para o adulto também ok? valeu galera é isso aí, Big Drum na área ligue, 6198414 2294 até a próxima